Música Estamos de volta ao vivo pela sua TV em Tempo SBT Amazonas no 6 horas notícias. Olha, ontem à tarde em Nova Olinda do Norte, município do interior do estado, um forte temporal destelhou casas no centro da cidade e deixou parte de Nova Olinda aí sem energia elétrica. Vamos ver. A chuva forte assustou os moradores de Nova Olinda do Norte. O vendaval causou estragos e danificou telhados de diversas casas. Rapaz, estava estando aqui, de repente apareceu um vento tão forte aí que levou o telhado, dava o ouro, passei, me desceu para baixo e espocou fogo para tudo quando foi lado aí. A gente estava aqui, veio o temporal rapidinho, aí veio subindo o telhado de lá para cá assim, aí se escondimos para cá e ele estava... Tipo uma paraquedas, aí saiu espocando os fios aí com tudo. Mas graças a Deus não aconteceu nada com a gente, né? Só bateu o carro do policial também ali, quase caí acima do nosso ali. Fogo para todo lado. Era fogo para todo lado aí. A defesa civil foi acionada. Funcionários da Secretaria de Obras do município desobstruíram esta via, que ficou parcialmente interditada. É, tão logo aconteceu, nós da Secretaria de Obras estivemos aqui, para manter a traficabilidade da rua, desobstruir. Foram cerca de 30 minutos de chuva, mas o suficiente para causar prejuízos, principalmente no centro da cidade. A defesa civil registrou apenas danos materiais. O vento fez do telhado de uma outra casa, do outro lado do quarteirão, decolar e cair aqui em cima dos fios. Quebrou o porte, a Cian já está aí tirando toda a parte dela, e nós estamos tentando desmontar e levar para um local adequado para desbloquear a rua aqui em Nova Olinda do Norte. Então esse vento causou vários prejuízos em Nova Olinda. Um porte de eletricidade foi atingido por um telhado. Com um impacto, fios de alta tensão se romperam. A cidade ficou escura por pelo menos três horas. Os moradores de Manacapuru fizeram um protesto ontem por causa de possíveis fraudes no recebimento das casas do programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal. Vamos conversar com o Marcelo Bezerra, que traz as informações para a gente na tela dos seis horas. Marcelo? Exatamente. Mais um escândalo envolvendo um programa habitacional aqui em Manacapuru. Muita gente chegou bem cedo, por volta das cinco horas da manhã, aqui nas dependências do Parque Tringar. Muitas dessas pessoas chegaram aqui porque receberam os seus nomes nas listas. Muita gente que recebeu uma carta dizendo que ia ser contemplada, porém não apareceu esse nome na lista. Participei de reunião, assinei duas vezes o papel lá na reunião, e do nada sumiu meu nome. Eu quero o meu direito de saber por que o meu nome sumiu da lista. Eu preciso dessa casa. Na última sexta-feira, a Prefeitura de Manacapuru divulgou a lista dos sorteados que receberão uma das 667 casas do Residencial Manacapuru, construído com os recursos do Governo Federal do programa Minha Casa Minha Vida. Logo após a divulgação dos nomes, centenas de pessoas começaram a denunciar o processo de escolha. As pessoas estão mais revoltadas com essa situação é que muitas delas perceberam que essas pessoas da assistência social, da Secretaria de Assistência Social, fizeram o cadastramento normalmente. Mas no decorrer do tempo, essas pessoas que fizeram o cadastro, elas mesmas foram contempladas exatamente com as residências. Não só elas, mas famílias próximas foram contempladas. Essas residências, elas se encontram, elas ficam localizadas no quilômetro 2, na estrada de Novo Airão. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Marcelo Bezerra, direto de Manacapuru. A nossa produção solicitou uma resposta da Prefeitura de Manacapuru sobre essas reivindicações aí dos moradores. Mas infelizmente, até o fechamento desta edição, nós não fomos atendidos. Hoje vai ser realizada a primeira mesa de debates indígenas lá no município de Humaitá. Esse evento é aberto ao público. Quem traz mais informações para a gente é a repórter Débora Martins. Bom dia, Débora. É isso mesmo, Mari. Políticas indigenistas, desmatamento e mineração são alguns dos temas que vão fazer parte da primeira mesa de debates indígenas que vai acontecer nesta terça-feira no município de Humaitá. O evento vai acontecer no IEA UFAM e vai contar com mais de 10 palestrantes, além de apresentações culturais e vendas de artesanato. O evento, a programação toda, ela é aberta ao público e vai começar às 13 horas no Auditório Castanheira do IEA. Então, você que mora no município de Humaitá e quer participar, essa é a oportunidade, ainda dá tempo. Eu volto com vocês. Obrigada, Débora, pelas suas informações. Um homem morreu depois de trocar tiros com a polícia lá em Tabatinga, também no interior do estado. Ele e um comparsa viam assaltado uma distribuidora de gás no município. Esse caso aconteceu na manhã desta segunda-feira, no município de Tabatinga, que fica a 1.200 quilômetros em linha reta de Manaus. Um rapaz de 22 anos, identificado como Davi Feliciano Grandes, morreu depois de trocar tiros com policiais militares do 8º Batalhão da Polícia Militar lá de Tabatinga. Conforme informações da polícia, ele e um comparsa estavam praticando um assalto em uma distribuidora de gás lá do município, quando os populares conseguiram alertar a guarnição, que fazia patrulhamento. No decorrer das buscas, os policiais se depararam com um dos suspeitos, que estava em uma motocicleta preta, e com uma arma em punho. Assim que ele visualizou a guarnição da Polícia Militar, ele efetou pelo menos três disparos contra os policiais militares, que reagiram ao ataque. E foi a partir daí que houve esse tiroteio lá no centro de Tabatinga. O criminoso foi baleado pelo menos duas vezes pelos policiais militares, que ainda tiveram que levá-lo até a unidade de pronto atendimento de lá do município. Só que o criminoso não resistiu aos ferimentos. Já o comparsa dele conseguiu fugir. Esse caso foi registrado lá na 4ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Tabatinga, que deve investigar para saber quem é o comparsa desse rapaz de 22 anos, que morreu nessa troca de tiros lá em Tabatinga. Volto com você ao estúdio. Obrigada, Valdir. Agora a gente muda de assunto para falar sobre estiagem. Em Nova Olinda do Norte, no Rio Madeira, a seca do rio Urussacanga castiga os ribeirinhos, que dependem, é claro, desse rio, para chegar até a cidade. O Jackson Salvaterra mostra para a gente como é que está a situação por lá. A seca castiga principalmente quem mora às margens do rio Urussacanga. Os ribeirinhos têm que fazer outro trajeto para chegar até a cidade. Se fizesse assim um acordo para a gente abrir mais, para ficar mais amplo, para a gente ficar melhor, porque tem muito barranco, a gente está com o carrinho passando aí, faz uma força medonha, andando essa hora. Olha só, é 11 horas agora, a gente está aí porque a gente precisa. Pelo alto é possível ver no lugar, agora predominado pelo verde do mato. Há cerca de dois meses, quem passava aqui pelo lago do Urussacanga era coberto por água. Hoje a gente ainda percebe a terra ainda meia fofa. Isso porque a seca chegou mais cedo aqui no município de Nova Olinda do Norte. Segundo informações da Defesa Civil, este lago foi o primeiro a secar. No flutuante de Irlândia, o movimento acabou. Mas aqui é quatro meses sem ter nada de ganho, no caso, né? Porque não tem mais os ribeirinhos vêm para cá, né? Para encostar com o seis barros, canoa. Aí, no caso, não tem ganho de nada, né? Por causa da dificuldade da água, né? Que lá tem a vazante. A renda de toda a família ficou comprometida. Sabe, né? Como é que está o rio aí. Aí a gente aqui não tem trabalho fixo. É o jeito de fazer essas coisas. Se esbordar, tecer, fazer crochê. A Defesa Civil de Nova Olinda do Norte informou que o lugar é sempre o primeiro a secar na região. Contudo, este ano, a vazante foi mais intensa. A preocupação é com a falta de água potável para abastecer os moradores do município. Nós estamos implantando em algumas comunidades o Saltazê. E mesmo implantando o Saltazê, o tamanho das mangueiras está bem distante para puxar água e transformar essa água em água potável. A maior dificuldade agora é a água que está contaminada, está misturada, está trazendo doenças. Então, nossa preocupação é fornecer uma água potável para essa pessoa não vir a adoecer. Não é fácil, né? Vamos falar agora de oportunidades. Estão abertas as inscrições gratuitas para a educação de jovens e adultos do Sesc Amazonas. Serão 77 vagas para os ensinos fundamental e médio. Quem traz as informações ao vivo para a gente é a Cheia Evna Nascimenta, na sua primeira participação de hoje. Bom dia, Cheia. Bom dia, Mariana. Bom dia para você que assiste ao 6 Horas Notícias. Exatamente, Mariana. Dessas 77 vagas oferecidas para o ensino fundamental e médio são ofertadas a comerciários e seus dependentes e aqueles alunos que abandonaram a rede pública de ensino. Para fazer a inscrição, basta procurar o Sesc na rua Antônio Henrique Antônio, aqui no centro da cidade, para efetuar a inscrição até o dia 23 de novembro. Cada série dura em torno de seis meses e começa a partir de fevereiro. Essas e outras informações a gente acompanha durante a nossa programação. Volto com você, Mariana. Muito obrigada, Cheia, pelas suas informações, trazendo oportunidades aos nossos telespectadores. Eu vou voltar agora ao vivo com a Bárbara Mitoso, que já está na tradicional feira lá de Aparecida. A Bárbara saiu da novena, né? Tem que ir comer um pastelzinho na feira, né, Bárbara? É tradição. Bom dia novamente. É isso mesmo. Bom dia novamente. Mariana, e para você que está aí em casa, olha, saiu ali da missa, da novena, já corre aqui para a feira para comer um pastelzinho, para comprar uma fruta, um queijo, enfim, né? Essa é uma feira itinerante tradicional, já há muitos anos acontece aqui na Aparecida. E não só aqui, né? Mas as feiras itinerantes, elas têm em várias zonas da cidade, em vários locais. E mesmo com os supermercados, mesmo com os mercadinhos, as pessoas, elas costumam vir à feira para barganhar aí os valores, né? Para ter aquela fruta, aquela verdura mais fresquinho, também comprar aqui o queijo do tamanho que quer, enfim, né? Aí tem vários motivos para as pessoas virem às feiras itinerantes, né? Que acontecem há muitos anos em vários pontos da cidade. A gente vai agora dar uma... A gente vai aqui com o seu Raimundo da Silva. Eu vou pedir para o Carlinhos mostrar aqui que ele já começou, a feira ela começou a ser montada quase ainda agora, viu, Mariana? Então ainda está tudo muito no início. Aí aqui, ó, o seu Raimundo, é do pastel, tradicional pastel da Feira da Aparecida, né, seu Raimundo? É aqui, esse pastel é de quê? Frango. Frango? Frango, queijo e ovo. Frango, queijo e ovo. E o seu... Está saindo misto, que é carne, queijo e ovo, tem um camarão, caranguejo, frango com catupiry, pastel de pizza, nordestino, chocolate e queijo com banana. Eita, é muita delícia, né, Mariana? Olha, eu estou aqui com a água na boca para poder comer aqui um pastelzinho. E eu queria saber, para as pessoas que estão em casa, qual é a média de valores, seu Raimundo? Cinco reais, qualquer um. Tem só carne, só queijo, tudo é cinco reais. Suco, tem caldo de cana na hora, suco de laranja, até refrigerante, tudo na hora, tá? Olha aí, então, para quem está saindo da novena, ou então, só passando aqui pelo centro da cidade, pela Aparecida, já pode passar aqui na feira, que assim como o seu Raimundo, tem outras barraquinhas aqui também, que estão preparando seus pastéis. Eu volto com você aí, Mariana, viu? Na verdade, a gente vai agora para o breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais informações nos 6 Horas Notícias.